A CIDADE NO BRASIL Ser médico é muito mais que uma profissão, é uma missão, é colocar a vida como protagonista. Sempre com ética e muito respeito. Aqui você sabe com quem fala, existe um rosto, sentindo isso na pele todos os dias. Nosso grupo acolhe, compartilha e divide. Com cuidado, diálogo e parceria. Afinal, quem traz a vida ao mundo, merece o melhor lugar para fazer isso. Estamos sempre de braços abertos para juntos celebrarmos a nossa missão. Santa Joana. De médico para médico.